A Adobe não quer que você precise mais gastar dinheiro trocando de câmera Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal E hoje eu vou mostrar pra vocês como eu saí de um resultado desse daqui Pra esse daqui Utilizando apenas o Photoshop Pra poder chegar a esse resultado Bom, então eu tô aqui com a foto aberta A foto que me fez querer gravar esse vídeo E como vocês podem ver Simplesmente não dá pra ver nada E é muito louco que Pra mim isso aqui era uma foto perdida E geralmente eu nem tento recuperar Eu não tento assim, não é um exercício que eu faço De quando eu vejo uma foto assim, escura Tentar recuperar pra ver se de repente sai alguma coisa disso daqui O meu padrão é ignorar e ir pra próxima Mas com essa aqui não Eu resolvi tentar Não sei por que eu resolvi tentar E a primeira coisa que eu fiz Foi isso daqui Foi aumentar a exposição Mas aí como vocês podem ver As cores ficam todas estranhas Muito, mas muito ruído Muito, muito feio mesmo E aí Eu fui aqui na ferramenta de detalhe Onde a gente consegue, por exemplo Fazer uma redução aqui manual De ruído E aí eu reduzi bastante Só que ainda assim eu não curti Só que aí tem essa ferramenta No Photoshop Já tem um bom tempo, na verdade Que existe essa ferramenta aqui De redução de ruído Com inteligência artificial no Photoshop Só que eu acabei sempre Evitando Justamente porque Eu gosto de fazer a exposição das minhas fotos Da forma mais correta possível E geralmente se não deu certo Eu descarto pra próxima Onde eu acertei o clique Porém dessa vez Eu decidi Tentar E decidi utilizar aqui a ferramenta De inteligência artificial do Photoshop Pra ver se eu conseguia fazer alguma coisa A gente consegue mexer aqui Por exemplo Na intensidade E pra conseguir aquele resultado Eu deixei aqui na intensidade 75 mesmo E pra fazer esse processo De remoção de ruído Leva aí cerca de um minuto Então Ele tá aqui Fazendo o processamento E no fim das contas É uma foto que eu gostei mais Do que por exemplo A outra que eu mostrei No meu vídeo passado Das fotos da liberdade Onde tinha uma pessoa aqui Outra aqui Achei legal Mas essa daqui Eu gostei muito mais Cara Assim Muito mais Impressionante Vamos dizer assim E aí ele tá agora Fazendo o processamento Da imagem E pra isso Ele vai fazer Uma cópia Dessa foto aqui Usando aí A inteligência artificial Não sei quais artimanhas A inteligência artificial Vai usar pra poder Deixar essa imagem Mais limpa Só que fica muito bom Fica realmente Muito interessante O resultado Ao ponto de que Eu gostei da foto O suficiente pra Não só colocar no meu vídeo Mas colocar por exemplo Lá no meu portfólio Do Do Behance Do meu site também Ali na área de Fotos de rua E Olha esse resultado Cara É simplesmente Impressionante Ficou muito bom É claro que Tem algumas Alguns detalhes Aqui nessa imagem Que a gente Acaba percebendo Que Tem um pouquinho De redução De ruído Aqui Estranha Alguns artefatos As texturas Parece que Acaba se perdendo Um pouco Aqui Da imagem Original Pra gente Poder Corrigir Essa foto Mas só pra vocês Darem uma olhada Esse era Deixa eu tentar Colocar aqui No mesmo local Então Essa daqui Era a imagem Antes Com A exposição Totalmente Corrigida E essa aqui É a imagem Depois Com a exposição Corrigida E com a redução De ruído Do próprio Lightroom Então agora Vamos pegar Um filtro Do próprio Photoshop Aqui Pra poder Fazer um teste Vamos Ver Esse filtro Futurista Aqui Gostei Desse FT 09 Gostei Desse Daqui Beleza Coloquei Vou fazer um ajuste básico Aqui por exemplo De correção De Perspectiva Alguma correção Alguma correção Da ótica Também Da lente Que eu usei Vou tentar Remover As aberrações Cromáticas Tá vendo Já carregou Até aqui A lente Que eu usei Mas também Vou fazer Algum tipo De correção Manual De distorção Pra ver Se eu corrijo Um pouquinho Mais Essas alterações Nas linhas Da foto Tá Tá bom Assim Vamos Em efeitos E aí Por exemplo Aqui eu acho Que é interessante Vocês estão vendo Que o Curset Do Photoshop Ele pegou As texturas Claridade E jogou Pra trás E aí a gente Acaba perdendo Mais textura Ainda Na real Eu quero O contrário Eu quero Dar mais textura Pra essa imagem Ainda me parece Bastante Fake Mas A gente Também pode Mexer Aqui No Contraste E Pra mim O principal É Jogar Um grão Aqui Mas aí Você deve Estar pensando Pô Você teve Todo aquele Trabalho Pra poder Se livrar Do ruído E agora Você vai Colocar Ruído Bom Aí Tem a Questão De que O ruído Digital Das câmeras Da Canon Geralmente Crop Nunca é Legal Ele nunca Consegue Simular Como se fosse Um grão Mesmo De filme Analógico Então Nas minhas Fotos Eu tiro O ruído Da imagem Porém Eu coloco Grão De filme Aqui Não tem Que chegar É Um resultado Que se assemelha A um grão De filme Eu coloco O grão Em todas As minhas Fotos Porque eu Acho que Isso traz Uma textura Traz Uma Uma vida Diferente Para as fotos Então Olha que Absurdo Esse daqui É o Antes Esse aqui É o Depois De uma Imagem Que Não tinha Imagem Aí Essa aqui É a versão Com muito Ruído Cores Começam a se Degradar Nitidez Também Essa volta Aqui Que eu editei Rapidamente Para vocês Eu sei Que não Está Perfeita Mas Ainda Assim É um Resultado Muito Bom Para algo Que estava Perdido Isso Isso Me leva A pensar Que O equipamento Que a gente Usa Ele Começa A ser Cada vez E cada vez Menos Relevante Apesar De ele ser Muito Importante Com essas Novas Tecnologias De inteligência Artificial Onde a gente Consegue Por exemplo Corrigir Um áudio Ruim Uma foto Ruim Um vídeo Que saiu Com ruído Todo estranho Essas Ferramentas Começam A diminuir Essa importância Essa diferença E faz Com que a gente Consiga Ficar mais Livres Para não Gastar tanto Dinheiro Assim Com equipamento E focar Ainda mais Na criatividade E essas Limitações Que a gente Tem Por conta De um Sensor Menor Ou uma Falta De um Microfone Incrível Ou uma Iluminação Maravilhosa A inteligência Artificial Vai compensar Isso Para a gente Para que Ainda assim Nós tenhamos Um bom Resultado Isso me anima Para caramba E eu só fico Pensando em Como vai ser Como serão Essas possibilidades Daqui a uns Anos Sabe Não sei se vocês Têm essa Mesma Animação Que eu E apesar A inteligência artificial Roubar emprego E tudo mais Não tem como Eu não dizer Que essa Democratização Do resultado Através de uma Ferramenta Que é barata Não tem como Não falar Que isso Não é incrível Mas o que vocês Acham de tudo isso Vocês Ficam empolgados Qual que é o sentimento Que isso traz Para vocês Porque eu não tenho Como não Ficar empolgado Com isso Sabe Como será que Vão ser os resultados Que a gente vai conseguir Tanto em vídeo Quanto em fotografia Daqui a alguns anos Utilizando essas Ferramentas De inteligência Artificial Para melhorar Para editar E criar efeitos Nos nossos vídeos Nas nossas Produções Muito obrigado Se você deixou Esse vídeo até aqui Meu amigo Não se esquece De dar um gostei Aqui embaixo Se inscreve No meu canal Para receber mais conteúdo Como esse E até o próximo Vídeo Lua 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 Lua